Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de arte dessa semana? Só relembrando a aula passada, nós falamos sobre o expressionismo. Nós fizemos, vocês fizeram uma atividade com a obra O Grito, de Munch, né? E fizeram a reprodução dessa obra de uma forma diferente da original, ok? Então, nós vamos passar pra frente, para o novo movimento artístico que nós vamos estudar essa semana. Chama-se falvismo, tá? Vamos lá? Falvismo. O falvismo, ele foi um movimento, né, que teve uma tendência estética na pintura. E ele buscou aí nas suas pinturas, os artistas buscavam nas suas pinturas, o uso máximo de cores. Então, eles usavam cores puras, tá? Então, a questão de misturar cor, pra criar uma nova cor, não existia. Então, se eles queriam pintar de roxo, é roxo puro. Não misturava com branco pra clarear ou com preto pra escurecer essa cor, tá bom? Então, eles ficaram, foram chamados de falvistas, né? Os participantes desse movimento artístico, porque falvi, les falvi, é a expressão que significa os feras, os selvagens, né? Então, eles faziam essa pintura diferente da tendência da época e foram nomeados dessa forma, tá? Esse movimento artístico teve origem no final do século XIX. E o artista que mais participou de tudo isso, né, e deu início a esse movimento, foi Henri Matisse, tá? A tendência falvista revolucionou o uso de cores na pintura moderna e depois foi um movimento que deu ruptura estética nas artes plásticas, tá? Ele trouxe algumas tendências inovadoras pra época. Esse movimento durou pouco tempo, né? Mas as suas características foram bastante utilizadas no decorrer da história da arte. As características principais do movimento falvista era o uso de cores intensas, então roxo, verde, amarelo, azul e vermelho, né? São as cores que eles mais utilizavam em suas obras, tá? Lembrando que essas cores, elas fazem parte das cores complementares. O uso de formatos planos, grandes, simples e com traços largos. Então, os desenhos, né, tinham sempre traços muito largos e grandes, tá? Então, eles abusavam desses traços aí sem muita preocupação com detalhes pequenos. A intenção deles era demonstrar sentimento nas obras. E os temas preferidos eram cenas urbanas e rurais, retratos, ambientes internos, né, como salas, bares, né? E existia muita questão do nu, tá? Então, eles pintavam bastante pessoas nuas e ao ar livre. Então, eram cenas dançando, como aquela obra dança de Henri Matisse, que as pessoas estão numa ciranda dançando ao ar livre, tá? E estão nuas. Então, as obras dos artistas falvistas retratavam bastante essa questão. Os principais artistas falvistas foram Henri Matisse, né, que foi o grande incentivador aí desse movimento, André de Rain, Paul Cezanne, também precursor do cubismo, tá? Então, Paul Cezanne, ele fez parte aí dos dois movimentos, tá? E Maurício de Flaminque. Então, eu trouxe aqui duas obras, tá? As duas obras são do Henri Matisse. Uma, a primeira, chama-se Harmonia em Vermelho. Percebam que existe muita cor, né? Muita cor viva. E a mesa, a parede, é tudo em vermelho, né? Os detalhes da cadeira é um tom diferente de vermelho, mas, assim, é muito vermelho, parece até um cenário só, né? E é uma mesa ali que a mulher tá servindo, né? Algumas comidas, alguns utensílios ali. E na parede, a mesma estampa que está na toalha de mesa, aparece lá na parede, né? Então, dá a sensação que é o mesmo ambiente, tá? E em contraste com isso, aparece esses arabescos em azul, né? E o contraste da janela, onde aparece uma cena de um campo com verde e azul também, né? E o detalhe da janela que é em amarelo, tá? Que dá a sensação de profundidade ali naquele detalhe da janela, tá? Na outra obra, música, também do Henri Matisse, aparecem pessoas nuas, né? Como é característica do movimento artístico e ao ar livre, ok? Então, essa obra lembra bastante aquela dança, que nós já até fizemos uma atividade, acho que no sétimo ano, com essa obra. Então, o cenário é bem parecido, né? As personagens da obra são bem parecidas. E é a mesma intenção, né? Ele colocou, retratou uma arte com a arte dele. Então, ele retratou a música com uma pintura, tá? Então, aí fica pra vocês observarem essas obras. E eu já vou falar qual será a atividade dessa semana, ok? Então, a atividade será a seguinte. Vocês vão imprimir ou pegar uma foto de alguma... De algum rosto, de alguma atriz ou artista que vocês gostem. Eu peguei da lindíssima Angelina Jolie, né? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Colocar essa foto embaixo da folha do caderno de vocês, tá? Aqui eu tô usando a folha solta, porque eu tô sem caderno, tá? E vocês vão fazer o contorno desse rosto aqui. Então, o cabelo, né? O rosto da Angelina Jolie, aqui, tá? Não se preocupem com detalhes de olhos, boca, né? Aí, depois vocês vão acertando aí, tá bom? Agora, o contorno do rosto tem que ser parecido, ok? Feito isso no caderno, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar cores intensas e fortes e vão pintar conforme os modelos que estão aqui, tá? Então, a professora deixou aqui cinco imagens pra vocês terem uma noção de como eu quero essa atividade, tá? Então, ó, percebam, na primeira imagem aqui, foi criado um cenário diferente, o rosto, né? Da pessoa, como se fosse uma bexiga, um balão, ó, tá? No outro, na outra imagem, foi pintado, inspirado nas obras do Romero Brito. Lembram? Coração, os traços lá em linhas, né? Então, ó, esse aqui fez um quadriculado no cenário, né? No plano de fundo da imagem. O outro dividiu e colocou as cores intensas, tá? Esse aqui ficou muito bacana, ficou bem colorido, bem legal, tudo bem? Então, vocês vão fazer isso. Vão desenhar o rosto lá escolhido. E aí, depois, vão fazer a pintura utilizando as cores que os falvistas utilizavam em suas obras, tá? Então, são cores intensas. Não esqueçam de pintar a obra muito bem, caprichado, tá? Lembrando que a pintura é sempre no mesmo sentido, pra não ficar aquela impressão de manchado na obra, tudo bem? Bom trabalho aí pra vocês, caprichem, eu quero ver trabalhos maravilhosos, tá bom? Até a próxima, um beijo em todos.